Mais um dia virado, olha só pra cê ver E como que a gente tá? Não sei se tô sonhando alto Imagine as manchetes de TV E podemos conquistar Vários trajes importados, whisky à vontade Um mar de dinheiro abre o nosso apetite As cachorras jogando sem questão de convite Jogando pro puro prazer Nós com a trava no dedo, as naves no toque Cartão sem limite, estouramos no norte Muitos vão dizer que foi sorte Já mando logo se fuder Que hoje eu tô um veneno Tenta a sorte em me brecar Pode até tentar Pode vá que algum dia nós chega Chega cheio de uma lote pra gastar Sem preocupação Camarote lotado, a multidão gritando Eu solto a voz pra fazer o chão tremer E logo na sequência estouro lá em casa É fogo na mansão Tudo louco, do pote, marola, siroque Pego a oito, senta, saio no pinote É fumaça no asfalto que a inveja odeia Quando vê acelerar Então escuta parceiro Basta a gente acreditar Que o sonho nunca é impossível Pros que correm pelo certo Humildade É você por você, só você E mais ninguém vai fazer acontecer Acredite em si mesmo Acredite na vida Em tudo que ela tem a oferecer Fé